Bom, pessoal, estou de volta com você depois do intervalo comercial e nesse novo vídeo aqui nas redes sociais. Quem está comigo aqui nessa chamada de vídeo é a técnica de enfermagem Marilene Viana, ela que ontem gravou um vídeo mostrando o descontentamento, diria eu, até o desespero dos profissionais da área de saúde, com a questão dos equipamentos de proteção individual, ela falava muito sobre as máscaras. Eu conversei, Marilene, inclusive, e já fiz matéria com a Terli, que você conhece, que a Terli está fazendo aqui em Cabo Frio, aqueles capotes, inclusive contando com o apoio de empresas, de material de construção, aqueles capotes que são usados para a proteção de vocês, profissionais da saúde, e até muita gente do Hospital do Jardim Esperança até tinha publicado uma foto. Quando você fala assim desse material que vocês estão usando, deixa eu só reconectar a chamada de vídeo, está reconectando já já aqui, para a gente seguir ouvindo a Marilene Viana aqui no programa Sidney Marinho. Eu quero saber, porque o profissional muitas vezes tem comprado até o material com o próprio recurso, tem comprado o material do próprio bolso, a chamada está reconectando, já reconectou, já está me ouvindo de novo, né Marilene, já estou te vendo de novo aqui. Vocês têm comprado, inclusive, materiais, né, vocês têm comprado, além da doação que, por exemplo, a Terli tem feito, o Wagner tem feito, vocês também têm comprado materiais, né? Então, eu comprei pelo Mercado Livre um macacão de segurança contra produtos químicos e biológicos, né, ele tem capuz e tudo, comprei a viseira, comprei uma máscara N95, justamente para a minha proteção, né, porque eu não vou ficar esperando por rede pública, nem pela municipal, nem pelo estadual, entendeu? Eu não vou ficar esperando, porque eu não sei se vai chegar, entendeu? E como eu, alguns colegas também de outras unidades já fiquei sabendo que também compraram, né, porque a verdade é que a gente está com medo, né, a gente está com medo de pegar o Covid, né, Então, assim, a gente tem comprado, eu comprei, eu comprei, eu comprei pelo Mercado Livre, não sei os outros colegas por onde compraram, entendeu? Porque é a minha segurança, né, é a minha saúde, eu não vou ficar esperando, embora seria meu direito, né, receber, mas, como eu não recebi, eu já me antecipei e comprei o meu EPI, entendeu? Eu espero agora que as coisas melhorem para os meus colegas também, né, porque eu sei que agora eu tenho o meu, mas eu não sei, será que os meus colegas também vão ter alguma coisa, né, com uma qualidade melhor? Porque o que foi oferecido realmente estava enviável. Todo mundo está dizendo que esse mês de maio, né, vai ser, inclusive os ministros, o ministro da Saúde, os secretários estaduais, dizendo que esse mês de maio vai ser um mês muito complicado, né, na questão da Covid. Como é que está a vida de vocês, né, profissionais da área de saúde, dos técnicos, dos enfermeiros, dos médicos, dos atendentes, como é que vocês estão vivendo essa rotina? Você, além de trabalhar em Cabo Frio, trabalha em São Pedro também, né, Marilene? É, em São Pedro eu sou da Vigilância em Saúde, né, então lá eu tenho um contato até, assim, maior de saber, né, de como está a pandemia, do pico, né, do gráfico, porque a gente recebe, né, as informações, realmente, agora, quando chegar maio, junho, julho, vai ser um momento muito difícil, até porque se esse ano fizer frio, a gente espera que não faça, porque se fizer, se esfriar, aí vai ficar muito mais complicado. A tendência, por enquanto, é aumentar, não é ela declinar, né? E como é que a gente não atingiu? Devido até ao isolamento social, a gente deu até uma meia freada nela, né? Sim, sim, sem dúvida. Na pandemia, então eu acredito que se, né, continuar um pouco mais o isolamento, as pessoas que a gente tiverem mais o cuidado de, pelo menos, andar com as máscaras na rua, né, se protegerem mais, vamos evitar mais que ela se proibere mais, né, aquela coisa, né, depende, né, só, isso aí eu nem coloco a culpa só no governo, não, sabe? Eu acho que isso aí também depende muito também do que as pessoas terem a conscientização, porque o que a gente vê muito na rua é as pessoas completamente desprotegidas, sabe? Indo famílias inteiras para o mercado, em todo mundo, as pessoas têm máscaras, né, e quando a gente sabe que a máscara é uma ajuda, né, justamente a isso, mas a gente não está, as pessoas mesmo não estão usando a máscara, é muito triste isso. Como é que está o estado de... Quando ela chegar, ela vai chegar arrasando. É verdade. Como é que está a questão psicológica de vocês, né, a questão desse enfrentamento, como é que vocês têm enfrentado isso? Vocês que são profissionais da área de saúde, Marilene. Eu, por exemplo, a gente fica abalado, né, eu e muitos dos nossos colegas, por exemplo, eu estou isolada da minha família para não levar para eles. Alguns colegas mandaram filhos para a casa de parente, para não transmitir, e isso a gente fica com a nossa emocional bastante abalado. Eu, por exemplo, passei a Páscoa sozinha dentro de casa, vou passar o dia das mães sozinha, né, então quer dizer, querendo ou não, a gente fica mexido, fica sentindo, né, porque a gente não tem como a gente estar junto dos nossos. E eu ainda tenho essa possibilidade de estar isolada, mas tem colegas que já não têm, que estão junto com a família, e essas pessoas ainda ficam com a cabeça muito pior, porque eles sabem que eles estão trabalhando lá dentro e que eles correm o risco de ainda levar para casa. Entendi. Porque você, por mais que você, às vezes, faça tudo bonitinho, protocolo direitinho, você está ali, né, está exposto, né. Então, acaba, às vezes, você contraindo a doença, e aí você leva para a família. E isso, quando um profissional, como já aconteceu, leva para dentro de casa e um dos seus não trai, e ainda por cima vem a falecer, nossa, já aconteceu com uma conhecida, já perdemos alguns colegas, né, porque, assim, a imagem, ela acaba conhecendo todo mundo, né, colegas em Ridas Osso, é colega em Macaé, é colega em São Paulo, né, como a gente perdeu até uma profissional que era professora aqui, faleceu em São Paulo, né. Então, assim, a gente fica muito assustado com isso tudo, né, porque nós estamos muito expostos, né. Como médicos também estão expostos também, como pessoal dos serviços gerais também está muito exposto. Por exemplo, maqueiro, os maqueiros que atendem lá no São José, os dois maqueiros, eles atendem dos dois lados. Então, quer dizer, fica muito exposto, né. Então, está todo mundo exposto. Quando você fala dos dois lados do hospital, é porque está dando uma reconexão novamente aqui? Quando você fala dos dois lados, assim, os maqueiros atendem, o hospital está dividido entre os pacientes da Covid e os pacientes normais? É assim que está funcionando no São José? É, isso. É porque os maqueiros são dois maqueiros dentro da unidade. E eles atendem a unidade toda. Entendi. Dos dois lados. Entendi. Entendeu? Eles atendem, na verdade, a todos os setores. Entendi. Você me falou ainda há pouco, né, da repercussão do vídeo, que você não esperava uma repercussão tão grande. Não, eu não esperava, fiquei até emocionada, para te falar a verdade, porque o que foi de gente entrando no meu message para falar, poxa, você nos representou, poxa, pessoas assim que a gente precisa, nossa, foi muito legal, muito legal mesmo a gente ver o carinho das pessoas, né, sensibilizado com a nossa, o nosso sofrimento, né, porque estava sendo um sofrimento, e ver ao mesmo tempo o apoio, porque é muita gente querendo apoiar, sabe, foi muita gente falando, nossa, se você precisar de advogado, se você precisar ir para o Ministério Público, o advogado do sindicato, que o sindicato se colocou à disposição, para o Conselho Municipal de Saúde, sabe, foi enfermeiras ligadas ao Corém, pessoas ligadas à alerje, então, assim, eu não esperava, eu fiquei, assim, bem surpresa mesmo, eu fiquei emocionada mesmo com essa, e fora que os colegas todos, né, porque aí começou o colega da outra unidade que falou, olha, nós estamos todo mundo junto, estamos guardando os nossos materiais, entendeu, se você precisar estaremos todos com você, porque a sua luta é a nossa luta, o que você está passando nós aqui também estamos passando, e isso é muito legal, isso foi uma coisa que, para mim, marcou muito. Ontem o telefone, o tempo todo, era só isso que acontecia. Uma das coisas que... As pessoas se colocando à disposição. Uma das coisas que a gente falou, Marilene, é que nesse tempo que a gente está vivendo, né, um tempo de tanta divisão, um tempo de tanta loucura em meio a essa crise de saúde seríssima, a gente acaba, as pessoas acabam levando tudo para o lado político. Uma das coisas que eu te perguntei, Marilene, nós aqui na TV não temos nenhum tipo de fundo político, e aí você me decide, né, eu nem voto em Cabo Frio, não tem nenhum tipo de interesse na política da cidade. É bom deixar isso claro, não? Isso é bom deixar claro, né, Marilene? Aliás, eu não voto em Cabo Frio, eu não moro em Cabo Frio, deixa eu que eu quero deixar isso claro, tá? Eu não moro em Cabo Frio, a minha residência oficial é no Rio, e eu tenho uma casa em São Pedro, e eu trabalho em São Pedro e Cabo Frio, então, assim, eu não voto aqui, eu não tenho vínculo político com ninguém, entendeu? Você pode olhar pelo meu face, quem quiser vasculhar o meu face, sinta-se à vontade, eu não tenho, não estou ligada a ninguém, entendeu? Agora, o que pode fazer um dia, desabarco mesmo, foi, foi, eu estava me sentindo indignada, eu estava me sentindo revoltada, entendeu? Então, quem achou que foi fundo político, ó, meu amor, isso fala mesmo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, como é que foi a decisão de fazer o vídeo? Ela veio assim, que sentimento passou na tua cabeça, no teu coração, quando você gravou, não vou publicar isso, chegou a hora, o que você pensou naquele momento? Ah, então, na verdade, a gente vem reclamando há muito tempo sobre a esterilização, né, que é o meu setor, a CME. A gente já vem reclamando há muito tempo, eu falando com supervisão, eu falando com chefia, a gente falando com todo mundo, falando com a administração, principalmente sobre o ar-condicionado, porque a gente trabalha num calor que às vezes lá dentro vai a 40 graus, por conta da autoclave, e a gente falando, 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 falando e nada de ninguém resolver, amanhã, daqui a dois meses, mês que vem, entrou uma licitação para comprar o ar, aí descobriu que o ar tem que, o ar foi coordenado lá, pelo Paralá, falou que era, tem que trocar o compressor e falar então que tinha que comprar um novo ar, e o outro lá está lá para consertar, está lá pingando água, dentro do arsenal, então assim, a gente vai vendo aqui a autoclave está querendo pifar, porque ela começou a querer, deixar o material úmido, e a gente não pode, o material que ele tem, quando você abre a autoclave, ele tem que sair completamente seco, ele não pode umedecer, e está começando a ficar, que o paparito está começando a ficar cansado, porque também não está tendo manutenção, é buraco no teto, porque tem um buraco no teto, porque de vez em quando tem uma ratazana aqui, ela entra no setor, a gente já comentou isso várias vezes, porque eu achei que tanto que foram lá e colocaram o veneno do rato para o lado do bebedouro, em outro lugar, então assim, essas coisas vai cansando, porque você vai falando, olha, a gente não está falando nem ontem, nem hoje, entendeu? A gente já vem falando há muito tempo, a reclamação já vem de muito tempo, entendeu? agora mesmo a gente está comprando água, porque não estão fornecendo água para a gente, entendeu? Então isso tudo, poxa, não tem como você não ficar indignada, aí quando a gente recebeu aquela máscara, eu falei, não gente, para, chega, agora não, agora não dá, agora para mim foi forte demais, aí eu falei, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo para perguntar para a Adriana, para o secretário, porque eles estão no conforto do lado deles, é muito cômodo, eles estão na casa deles, dentro do conforto do lar deles, uma alimentaçãozinha toda, regradinha, bonitinha, comendo bem, né? E a gente não, a gente está sem água, tendo que comprar água, a comida não está sendo uma comida, a comida já teve épocas que teve boa, já tem épocas que teve ruim, agora já começou a cair a qualidade de novo, entendeu? Então, tudo isso, vai mexendo com a gente, que você sai para ficar 24 horas fora da sua casa, para você ficar dentro de uma unidade que você não recebe o amparo que você deveria receber, não tem como não mexer com a sua cabeça, entendeu? E aí foi o que aconteceu comigo, eu acho que aquilo, sabe, me falou assim, não, chega, acabou, hoje é dia primeiro, eu falei, gente, hoje é dia primeiro, dia primeiro, que eu não sou autotrabalhador, essas condições que hoje, no nosso dia, a gente tem, aí foi aonde, eu falei, não, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo para mostrar a minha indignação, só que eu não esperava a repercussão que ela teve, eu sei que me falaram agora, há pouco tempo, que estava, às vezes, não sei se já está em 8 mil visualizações, e mais de 800 compartilhamentos, eu falei, gente, entendeu? eu falei, que isso, entendeu? assim, então, é, tomou a proporção que nem eu esperava que fosse tomar, mas que bom que tomou, sim, que bom que tomou essa repercussão, para ver se quem sabe agora, eles acordam e veem que nós somos seres humanos, entendeu? Não somos apenas um robô, não, a gente tem sentimento, a gente sente dor, a gente tem dia que não está bem, entendeu? Tem dia que a gente está passando mal, entendeu? Tem dia que tem colega que está na TPM, a gente, às vezes, deixa o familiar em casa doente para ir trabalhar, e isso tudo não conta, sabe? Não conta, a gente tem que sair da nossa casa, saber se a gente vai voltar, a gente está lá dando o nosso melhor, e eles têm que dar o pior deles, por quê? Se eu for um dia melhor, o mínimo que eu posso exigir da minha gestão é que ela também dê o melhor dela para mim. Entendi. Marilene, só para... Porque eu acho que tudo na vida é uma troca. É, é assim, é assim que é. Só para confirmar, o secretário da Nildo ontem disse na Folha, naquela entrevista que deu ao pessoal da Folha dos Lados, que te procuraria ontem mesmo para conversar, para te ouvir, isso não aconteceu não, né? Não, não, ele esteve na unidade, eu fiquei sabendo que ele esteve na unidade duas vezes, nenhuma das vezes ele me procurou, e até hoje também ele ainda não me procurou. Tá. Entendeu? Olha, eu quero, né... Até agora eu não tive contato nenhum da parte dele com ele. Entendi. Eu quero manifestar a solidariedade nossa, né, da TV Litoral News, do meu programa, e da população de Cabo Frio, a vocês que estão nessa linha de frente, estão no enfrentamento, estão se expondo para buscar salvar vidas, né, e nos colocar sempre aqui à disposição. Eu queria encerrar contigo, eu sei que o prefeito está te ouvindo, eu sei que o secretário está te ouvindo, eu sei que teus colegas estão te ouvindo, se você pudesse fazer um apelo, como você fez ontem, o que você diria para as autoridades que estão te ouvindo nesse momento aqui no programa, Marilene? Que tivesse um olhar, entendeu? Um olhar, um olhar mais humano, não só para a gente servidor, como para o espaciente. Perdi um pouquinho o contato com ela, deixa a gente refazer aqui, né? Abandono. Aham. Travou um pouquinho, Marilene, deixa eu ver se a gente consegue recuperar o contato, né, a chamada de vídeo está travando, estou falando com a Marilene Viana, que fez ontem aquele vídeo, no dia 1º de maio, que repercutiu imensamente, a gente com exclusividade está conversando, travou um pouquinho o vídeo no teu apelo, se você puder repetir, Aham. Está travando bastante. Agora, acho que está me ouvindo. Se você puder repetir, porque travou quase toda a tua mensagem final aí, Marilene. Estou te ouvindo. Tá. Então, o que eu peço para eles é um olhar mais humano. Um olhar... Ela está, lamentavelmente, travando bastante a internet, né? Você está reparando, né, que o vídeo está travando, mas deu para entender que ela está pedindo esse olhar mais humano, né? Ela está travando bastante a internet, deu uma piorada aqui, mas eu estou entendendo que você está pedindo um olhar mais humano, não só para vocês, mas também para os pacientes, né, Marilene? É, um olhar mais humano para os pacientes, para nós servidores, sabe? Para olhar mais por nós, porque a gente também somos seres humanos, nós não somos só funcionários. Minha amiga, olha, eu desejo tudo de bom, né, que o teu desabafo possa ter a repercussão que está tendo no sentido de que tudo melhore. Um beijo para você, um beijo para você, tudo de bom, e que realmente as coisas venham ao melhor. Amém, amém. Obrigado, viu, Marilene, pela tua atenção, um bom descanso aí, você hoje está no descanso, está em casa, está, como ela já mesmo disse, isolada, né, da família, então quero te desejar um bom descanso, esse teu dia de descanso, e que tudo corra bem, que você possa... Eu também, eu desejo a você tudo de bom, e uma boa tarde para todos que nos estão, nos acompanhando. Obrigado, viu? Bom, acabei de conversar aqui nessa chamada de vídeo, agradeço mais uma vez a Marilene Viana, com essa técnica de enfermagem, que ontem fez esse vídeo lá no São José Operário, que repercutiu barbaramente, né, pela questão das EPIs, e nós temos acompanhado, né, a dificuldade, a luta do profissional da saúde, que pede essa atenção, esse olhar de atenção das nossas autoridades. Afinal, todos nós, né, que precisamos estar de um jeito ou de outro, mas muito mais eles, que são profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente, precisamos desse carinho, desse respeito, desse respaldo, dessa atenção mesmo, como a Marilene acabou de pedir. Então, o espaço está aberto, né, para o sindicato, o espaço está aberto para o secretário, como sempre está, não preciso dizer isso aqui, não preciso repetir isso, porque o espaço que desenvolvemos aqui na TV Litoral News, do nosso programa, é um espaço absolutamente democrático, sem nenhuma coloração partidária, se a gente tem que levantar alguma bandeira, e essa a gente levanta com prazer, é a bandeira de Cabo Frio, do nosso povo, da nossa gente, da nossa cidade, sempre buscando, com a nossa força, e essa grande audiência, essa grande credibilidade, que o programa Sidney Marinha, TV Litoral News tem, os caminhos, para que a sociedade sempre esteja atendida, né, e eu torço, para que tudo seja resolvido, e que a gente possa brevemente dizer, olha, houve um problema lá, os EPIs não chegaram do jeito que iam chegar, mas estão de primeiro nível, para o nosso profissional, do enfrentamento à Covid, que está aí, nessa luta, nessa batalha, nessa linha de frente, é para isso que a gente torce, é isso que a gente quer, é para isso que a gente trabalha, daqui a pouco tem mais, programa Sidney Marinha, para você. O que é isso que a gente quer,